Deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no canal! Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para mais um vídeo do jogo da massinha aqui no canal Isso mesmo pessoal, só que dessa vez eu estou aqui de vovó Granny Isso mesmo, então eu vou falar igual uma velhinha Olá, eu sou a vovó Granny e quem não deixar o like e se inscrever no canal, eu vou pegar hoje a noite Brincadeira, é melhor eu não falar com essa voz porque é muito estranho Mas tá bom, eu vou passar esse mapa aqui bem divertido Ui, eu vou tentar passar na verdade, né? Porque é sempre muito difícil para mim, eu não sou muito bom Mais belezuras, né? Vamos lá, pulou! Ai, nossa que complicado isso aqui Eu já estou ficando bem preocupado Jesus me abençoe, por favor É tudo que eu lhe peço, meu amor Ai, agora vai Foi por um tris Um tiquinho de nada E eu consegui a passar Ai, estou desmaiado no chão Onde estou, meu Jesus? Onde estou? Por favor Me diga, Jesus Ai, que difícil! Eu vou chorar Eu só estou ficando triste Porque mal começou o mapa e eu já não consigo nem passar, gente Para mim está um absurdo Um absurdo, um absurdo Ui, pera que eu tenho que calcular bem direitinho Ai, calcula direito, menino gato, por favor Vai Uou, agora foi Ai, gente Que difícil A minha mão está soltando Ai, sagrado coração de Deus Todo poderoso és você Uai Foi Ótimo Nossa, mas até que eu fui bem, tipo, de primeira Eu estou chocado Chocado no céu Igual um ovo de galinha Porque, meu Jesus Estou emocionado que eu consegui passar Ai, agora eu vou ter que dar uma escaladinha, né? Escala, escala Escalar, escala Vamos lá, gente Vamos para o lado Para o outro Vai Opa, lelê Opa, lelê Opa Tá complicada a nossa situação Opa, Jesus amado Gente, sério Eu fico perplexo com essas coisas Tá, não dá para ir nesse tubo Será que tem que ser pelo outro? Mas os dois são assim Ué Tá, gente Vamos com calma Que eu já estou conseguindo Tá, vocês têm que ter paciência comigo também Porque eu sou um pouquinho desastrado Só um pouquinho, quase nada Ui, não pode cair nesse buraco Ai, senão eu já ia para o cabrusco Uou Isso aqui é um labirinto Ai, eu não sou muito bom em labirinto, não Mas Mas Alguma coisa me diz Que eu tenho que ir para cá Então estarei indo para esse lado Essa direção Deixa eu ver Ai, aqui tem alguma coisa Ai, gente Onde é que eu estou? Ai, meu Deus Eu estou tendo fobia Ai, sério Me dá umas fobias Quando eu fico preso Que vocês não fazem ideia Umas fobias tão grande Tão grande Tão grande Que me dá uma agonia Uma agonia Que parece que eu estou Eu estou preso E estar preso É uma coisa que, olha Me deixa mal Eu fico até com uma falta de ar Não sei vocês Mas eu sim Acho que é a idade Que está chegando para mim Ah Mas eu sou uma velhinha Granny, né Eu sou uma vozinha Granny, né Ai, vai, gente Vai Força Você consegue, menino gato Você é um nobre guerreiro Um carinha muito forte E você precisa acreditar No seu potencial Ai, mas eu não consigo Virgem Maria Sagrado coração de Deus Oi, Jesus Por favor Me dê uma luz Uma luz é tudo que eu peço Ui, Senhor amado Força na bundinha Força que a gente consegue Jesus Por favor Eu preciso de você Meu amor Eu preciso de ti Meu Jesus Ai, consegui Nossa Depois de 50 anos Finalmente Para entrar em outro tubo Vai, tu está de sacanagem, né Isso aqui só pode ser brincadeira Com a minha cara Eu passo um tubo Para passar outro agora De novo Isso é uma vergonha Para o povo brasileiro Para mim Isso é mesmo Uma vergonha Eu mal saio de um Para entrar em outro Gente do céu Isso aqui para mim É o fim do crepúsculo Ai, estou sendo puxado Para outro lugar Socorro Gente, essa velha fedorenta Me trouxe para esse lugar Eu não vou admitir uma coisa dessa Essa bocuda horrorosa Está pensando o que? Que ela vai me teletransportar Para outro lugar Assim? Eu quero voltar para a massinha Tá? Porque eu não sou obrigado A passar esse desafio Na verdade eu sou obrigado Porque senão eu não vou sair daqui Mas gente, sério Eu fiquei chocado Com a complexitude Dessa mulher retardada Olha só Ela me prendeu nesse lugar Cheio de obstáculos E desafios Então Eu estou muito, muito Muito triste Mas tudo bem Já estou aqui no estágio 2 Onde eu tenho que passar Pela chapa dela Ui, que chapa nojenta Esse dente porco Ui, essas bolhas Não podem me empurrar Pelo amor de Deus Oi, senhor dente Tem que entrar aqui nesse armário Tem um fundo secreto Será que é um labirinto? Ai, não Eu tenho péssimas ideias De labirinto Não gosto Eu não gosto muito De labirinto Não Tá? Pra onde eu vou? Gente, aqui está fechado Cruz credo Está amarrado Está repreendido Em nome de Jesus Todo mal Será que aqui é a saída Ou é pelo mesmo lugar? Ah, consegui sair Graças a Deus Obrigado, meu paizinho Amado O que eu preciso? Ah, preciso apertar esse botão Pra abrir a porta Ai, como eu sou inteligente Eu sou bem inteligente Tá bom? Ô, ô, ô Velha louca Tá bom? Entendeu? Entendeu? Entendeu-se bem Obrigado Então tá Tchauzinho E até mais Goodbye, baby Goodbye, baby Vamos lá, gente Pronto Yes Estou bem feliz Com a minha vitória Deus Obrigado por tudo Ai Isso aqui tá difícil Hein, gente Ui Cuidado Passa Você não vai me encerrar Ui, me encerrou Fui cortado no meio Tá achando que eu sou o quê? O seu queijo Que tu come no almoço? Hein? A carne que tu come Gente, como é que eu vou passar isso aqui? Impossível Acho que eu não vou conseguir passar Não? Tá bem difícil, né, gente? Cruzes Cala Cala Ai, que saco Ai, eu já tô dando rage Já tô sofrendo Foi Ufa Achei que eu não ia conseguir Ai, olha só Tudo aqui é de fogo Eu acho que essa mulher não é de Deus não, né? Na verdade, eu tenho certeza Olha só os gatinhos dela Tentando me comer Sai pra lá, gato Feio Pugento Hum Eu não gosto desses gatos da Vobla Granny Porque eles são possuídos Eu gosto só dos gatinhos fofinhos Não esses gatos malvados Ui, gente Calma aí Obrigado Passei pela cozinha Ou tu não vai me comer, né? Ou tu não vai me comer, né? Eu sei que tu tá aí mexendo, né? É Passando as coisas certinho Eu sei que tu tá aí fazendo a massa Mas por favor Deixa ela passar e eu vou Ui, ui, ui Pelo amor de Cristo Ui, tem que ser tudo calculado, né? Tudo bem calculadinho Porque senão a gente vai pro Beleleus 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 Eu não quero pro Beleleus Eu sou muito jovem para morrer Uou, já tô no estágio 11 Cookies Eu gosto de cookies Coloque nos comentários Se você gosta de cookies De chocolate Porque eu amo Pra onde eu vou? Ah, tem que ser aqui pelo lado Eu tava tentando cortar caminho Mas, né? Não deu muito certo Nunca tem que cortar caminho Olha só que bundão Gente, ela tem uma bundona, né? Uma bunda caída e horrorosa Tem que ir pro portal Ui Fui pro portal Ah, o que que é isso? Parece catota Catota Mas, na verdade, é de pintura Porque ela gosta de pintar Como ela é véia, né? Geralmente os mais véios fazem isso, gente Oh, eu tô acertando todos, sério Nossa, eu tô chocado Eu tô acertando, tipo, todos mesmo Ai, eu acho que é isso Ai, acertei Quase foi de primeira Né? Quase Ah, tá, eu tenho que ir por aqui agora Com licença Com licença Que eu preciso passar Eu tenho uma idolata pra criar Né? Brincadeira Eu tenho só um cachorrinho, né? Eu crio meus cachorrinhos Meus animazinhos Ah Tentou beber a tartaruga Ah Meu jabuti Meus peixinhos Meus peixinhos morreram Tadinhos Eu preciso de mais peixes Para o meu aquário Né? Agora ela vai me comer De certeza Ah Licença Véia, louca Você vai me comer Pessoal Eu fui engolido Eu não acredito nisso Ai, que horror Isso é péssimo Olha o que tem dentro dela Vamos fazer um combinado? Eu vou deixando esse vídeo por aqui Se vocês querem a continuação dele Precisa deixar muito like E se inscrever no canal Caso ainda não sejam inscritos Tá bom? Quem não fazer essas duas coisas Vai ficar preso Pra sempre Dentro Da Vovó Granny E não vai ser uma coisa muito legal Porque olha só como é nojento Aqui dentro Tem um monte de coisa louca Sabe? Né? Então assim, gente Eu Eu conto com a ajuda de vocês Ai Isso aqui é o que? Eu não sei, né? Eu só tô Indo no certo Tô tentando adivinhar as perguntas Ai, que difícil Eu achei bem difícil isso aqui Eu não vou mentir pra vocês Tá bom? Ai, que saco Ai, esse de pergunta e resposta Eu não sou bom nessas coisas Boa! Foi! Tá Ai, agora aqui a gente tá na parte digestiva, né? Da vovózinha Pra quem não sabe agora Acho que tá na hora de dar tchau Tá na hora de dar tchau Porque eu vou sair pela vovó E vai ser muito legal Tá na hora de dar tchau Tá na hora de dar tchau Vou sair pela vovó E tô dando tchau pra vocês Gente Então é isso Cheguei aqui no final, né? Já tô dando tchau pra vocês Deixa o like Gostei Se inscreva no canal Eu ia deixar pra terminar depois o vídeo Mas olha Já fiz aqui tudo direto Porque eu sou bem curioso Ai! Ela tá vindo atrás de mim Meu Deus do céu Agora que eu vi isso aqui Pelo amor de Deus Essa vovó é louca, gente Olha só Que destruidora, cara Pelo amor de Deus Me deixa em paz Vovó Granny Gente Estou chocado Ai, ela deve tá muito perto de mim Ai Ui, peguei o checkpoint Ui Obrigado, pessoal Ó, ela tombou ali Bem feito Tá tombada no chão Deixa o gostei Se inscreva no canal E até os próximos vídeos Porque esse mapa foi muito divertido Tchau, meus amores Fui Muaah Muaah